Primeiro, você vai procurar lembrar de algumas molduras próximas ao corpo. Pode eleger essas molduras tentando memorizá-las ou pode deixar livre, sem buscar memorizar. Mas é importante passar por algumas para trazer o repertório para perto. Então, por exemplo, essa aqui, que serve tanto para os braços em extensão, quanto para os braços em flexão. Aqui eles não estão flexionados, mas as mãos. Lembra lá que mãos próximas ao corpo, eu considero esse das mãos próximas ao corpo. Então, tá aqui. Pensa em algumas. Fica um tempo nelas. Fica um tempo nelas. Ok. Aí, partimos para as transições. O foco são as transições. Podemos fazer essas transições em oito tempos, em quatro tempos. Primeiro, eu aconselho fazer em oito tempos. Primeiro, eu vou movimentar os braços ao mesmo tempo. Então, daqui, eu quero ir para as mãos embaixo dos cabelos, na nuca. Em oito tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Você vai perceber que vai dar uma enroscada. Quando nós moramos no lugar da amplitude, esse é o lugar do enrosco. Quando nós moramos nesse lugar, que é mais próximo ao corpo, o lugar da amplitude é o lugar do enrosco. Por isso que é importante treinar as duas coisas separadamente, para trazer essa informação para o corpo. Por isso que são exercícios. Ok? Obrigado.